Quero falar agora sobre Flamengo e Dudu. Tempos atrás eu conversei com o André Cury, que é o representante do Dudu, e ele me assegurou, Nicola, não tem nenhum acerto de renovação de contrato entre Palmeiras e Dudu. Há uma distância em relação ao tempo de contrato. O Dudu quer ficar no Palmeiras até dezembro de 27. E o Palmeiras oferece até dezembro de 25, podendo renovar até 2026, dependendo do número de jogos. O Dudu e o André Cury são radicalmente contrários a essa renovação atrelada ao desempenho. E há um impasse em relação a essa questão. Nessa quarta-feira surgiu a notícia no GE de que o Flamengo monitora a situação do Dudu. O próprio André Cury já havia me contado que Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo estavam de olho. Ninguém fez proposta, tá? Até porque ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2023. O Dudu só poderia assinar um pré-contrato a partir de julho do ano que vem. Mas a notícia é de que o Flamengo está de olho. Monitora. Anderson Barros e Leila Pereira têm a obrigação de fechar o mais breve possível com o Dudu. É inadmissível perder alguém do tamanho, da importância, da representatividade do Dudu para um rival, da maneira como pode estar se desenhando, sem render qualquer centavo. Que o Palmeiras acelere esse processo. Nem a reunião marcada. O Palmeiras acabou, por conta das sérias, deixando esse assunto para ser resolvido um pouquinho mais para frente. E o Dudu e o André Cury têm a faca e o queijo na mão. Eles têm a possibilidade de, a partir do momento em que outras propostas começam a chegar, ser ainda mais duro nas negociações com o Palmeiras, a Leila e o Anderson vacilaram. Tinha que ter renovado o contrato do Dudu o mais apto possível. Jogador de 30 anos de idade. Condição física espetacular. Jogador extremamente interessante. Não se machuca. Êdolo. Faz gols. Eu até acho que ele podia fazer um pouquinho mais de gols. Mas imagina para o torcedor do Palmeiras a possibilidade de vê-lo jogando com a camisa do Flamengo. No final das contas, eu acho que vai dar tudo certo. O Dudu quer ficar no Palmeiras e vai renovar seu contrato. Mas é um boato que surgiu muito forte nessa quarta-feira. Serviu para animar torcedores. A primeira disse em entrevista ao GR que entregou uma proposta para ele há 15, 20 dias. E que ela já entregou assinada. Ela já assinou. Só falta a assinatura do Dudu. Por que o Dudu não assina? Segundo eu apurei, uma pessoa dentro do Palmeiras falou para mim que a proposta é exigente. Excelente, excelente. Inclusive, a Leila Pereira foi criticada por conselheiros por conta dessa proposta, do valor. Não pode pagar, que absurdo. Isso foge completamente a nossa realidade, etc. Então, se de fato isso for verassímil, for verdade, por que o Dudu não assina? O que está acontecendo? Então, eu fiquei aqui pensando, cá, com os meus botões e cheguei a conjecturar duas coisas. Dizem que o empresário do jogador, o André Cury, está fazendo um doce. Para ver se consegue tirar um pouco mais. E a Leila já falou, não aumento nem um centavo sequer. Então, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada querer fazer esse doce aí para tentar arrancar um pouquinho mais dinheiro do Palmeiras. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E tem mais, hein? O Dudu tem que, se ele quer ficar de fato no Palmeiras, ele tem que tomar as rédeas dessa negociação e dizer, eu vou ficar no Palmeiras, o André Cury. Aqui é a minha casa. Aqui eu me fiz jogador conhecido. Aqui eu ganhei títulos. Aqui eu sou amado. Eu quero ficar aqui. Aqui é a minha casa. Então, é o chegar do momento que o jogador tem que fazer isso. O empresário ajuda. Em vários momentos da carreira do jogador, claro, a gente sabe disso. A função do empresário, quando o empresário é um empresário sério, é exatamente essa. Mas chega o momento, quando tem um impasse desse tipo, que o jogador tem que tomar a frente e falar assim, escuta, acabou. É isso que eu quero. Eu não quero sair daqui. O dinheiro é ótimo. Por que o Dudu não faz isso? 15, 20 dias, mais ou menos, segundo a Leila falou, a proposta foi entregue para o jogador. Repito, assinada, hein? Não é que foi entregue de papel em branco. Para o Dudu assinar e depois a Leila assinar. Não. Já entregou e ela já assinou. Está aqui, está na mão lá do Dudu e do André Cury. Por outro lado, eu fiquei vendo aqui também, me informando, o Flamengo tem interesse no jogador. Será que o Dudu está pretendendo trocar o Palmeiras pelo Flamengo? E vai jogar toda essa responsabilidade nas costas do André Cury? É uma estratégia. É uma estratégia. O jogador não assume, diz que o empresário não quis assinar, criou problemas, e aí ele pega e vai fazer o quê? Vai embora. O contrato do Dudu, para você que não sabe, se encerra agora em 31 de dezembro desse ano. Nesse momento, ele pode assinar com quem ele quiser. Nesse momento, qualquer clube do futebol brasileiro, da América do Sul, da Europa, do planeta, pode conversar com o Dudu. Não é nada antiético. Nada ilegal. Não é assédio. Faz parte das regras do jogo. Então, o Flamengo conversar agora com o Dudu, faz parte. O contrato dele termina daqui 15 dias. Certo? Então, eu fico pensando, será que o Dudu vai trocar o Palmeiras pelo Flamengo? E os flamenguistas acham muito interessante esse movimento de tirar o Dudu do Palmeiras, primeiro. Porque vai reforçar o Flamengo. O Dudu é ótimo jogador, gente. Eu até disse aqui, algumas vezes, né? O Rafinha, que teve na Copa do Mundo, não joga mais do que o Dudu. Ele só foi para a Copa do Mundo, porque ele joga na Europa. Só. Na Inglaterra, no caso. Não, está na Espanha. Barcelona. O Dudu só não foi porque está aqui no Brasil. A gente sabe do preconceito de técnico de seleção em relação ao jogador que atua no país. A gente sabe disso. E o Tite não fugiu a regra. Então, eu acho que o Dudu é um excelente jogador. Se o Flamengo contratar, nossa senhora, vai estar se reforçando demais. E mais. Vai estar enfraquecendo o adversário. Entende? Quer dizer, o Flamengo vai, pega o Dudu, fica com um elenco melhor ainda, e o Palmeiras, que já perdeu o Scarpa, já perdeu o Gabriel Verón, se perde o Dudu, fica mais fraco ainda. Para piorar, a presidente Lera Pereira disse também nessa entrevista ao GE que não pretende usar esse dinheiro da venda do Henrique para contratar jogador. Acho que tem que fazer frente às necessidades mais urgentes do clube, que são dívidas a serem pagas, segundo ela, que ela herdou de outras gestões. Entendeu? Então, essa é a situação do Dudu. Palmeiras, Dudu e Flamengo. Eu não estranho, não me estranha, o Flamengo está atrás do Dudu. Não me estranha. Não só para enfraquecer o Palmeiras, mas para se reforçar, ficar mais forte ainda. Então, esse é o impasse que o Palmeiras se encontra nesse momento. E não foi criado pela Leila Pereira, ao contrário do que eu mesmo imaginava. Mas depois que eu apurei, eu cheguei e vi, constatei que a situação é essa. Ela fez uma ótima oferta para o Dudu, já entregou o contrato assinado e ela foi muito criticada por alguns conselheiros porque essa proposta foge da realidade do Palmeiras. Ou seja, a Leila não quer perder um jogador. Se um jogador quer ficar no Palmeiras, por que ele não assina? Ah, é o Flamengo. Será que é o Flamengo mesmo? Ou a ideia do Dudu retornar para a Europa? Ninguém sabe. Porque o jogador não se manifesta, o empresário dele não se manifesta, no Flamengo ninguém fala nada. A única pessoa que falou até agora sobre essa situação foi a Leila Pereira. Deixou claro que a oferta é excelente e não aumenta mais nada. Dudu, a bora está com você, meu velho. Você quer ficar no Palmeiras ou você quer ir embora? Eu não vi, Luiz. Se puder me mandar, se estiver lá nas minhas redes sociais, é YT Fernando O. Vocês viram a pergunta que fizeram ao Matos em relação ao Dudu na cap e o que ele respondeu? Vou até ser sincero. Pela amizade do Dudu, vou passar para a Patrícia que eu acho que ela viu. Pela amizade do Dudu com o Felipão e o próprio Matos, se, se, que eu não acho que o Dudu vai sair do Palmeiras, mas se, se ele sair do Palmeiras ele joga na Atlético Paranaense. No meu ponto de vista, mas Patrícia, eu não sei o que ele respondeu. Faz sentido? Você chegou a ver? É, eu vi mais ou menos por cima. Parece que ele falou que para o Atlético Paranaense ele não iria, mas se o Palmeiras não tomar cuidado ele iria para um outro rubro negro fazendo menção ao Flamengo. Peraí, peraí. Não entendi. Desculpa mesmo. Quem falou isso? Então... O Matos falou que talvez ele jogaria no Flamengo. Então, é isso? É, ele meio que quis dizer assim que se não tomar cuidado ele pode ir para outro rubro negro, né? Fazendo menção ao Flamengo. Aí tem até a notícia com a camisa do Dudu do Flamengo. Eu não consigo acreditar nisso. Vocês conseguem acreditar que o Dudu jogaria no Flamengo? De verdade. Eu acho mais fácil ele cair fora do Brasil e ir para o Memelés. Deve ter gostado para cacete dos Estados Unidos, inclusive. É, e ele... Ou o Memelés ou lá para o Oriente Médio que ele... Mas, gente... Vai para o time para ganhar títulos ainda, mano. Não, não. Não tem títulos, mano. Mas, ó, imagina o cenário. Imaginem o cenário. O Dudu se sentindo desprestigiado, se sentindo rejeitado, tendo sua história no Palmeiras toda renegada pela diretoria, não renovando o contrato. Isso aí não serve de um fator para tipo... É, não me quis, beleza, e vai para o Flamengo? Não? Vocês acham que nem assim isso aconteceria? Ah, é aquilo, né, manga? Eu acho que, assim, a gente não consegue colocar a mão no fogo por ninguém, né? Mas, pelo que o Dudu... Assim, pelo que eu vejo de fora, eu já há algum tempo eu vejo o Dudu completamente desanimado nesse elenco do Palmeiras. Então, assim... E eu acho que, assim, com razão, tá? Porque ele não é valorizado atualmente, né, da forma como ele deveria ser valorizado. O Lugó falou uma coisa muito interessante numa live que eu participei com ele, acho que tem umas duas, três semanas, que no mundo do futebol a gente tem que tratar os atletas de acordo com o que eles são, né? Ou seja, se o Dudu tem um nível mais alto, você não pode tratar o Dudu que tem esse nível mais elevado igual o Navarro, né? Igual um jogador de menor expressão. Então, assim, não sei, eu acho que não seria uma coisa completamente absurda com tudo o que essa diretoria não vem valorizando o Dudu. Eu acho que tem parte... E eu acho que é muito triste isso, viu? Porque parte da torcida tem ficado até do lado da diretoria nessa questão aí de renova, não renova e tem dividido muito. Uma coisa que, assim, que coloca em prova a credibilidade do jogador, né? onde o Dudu nunca foi questionado perante a isso, né? O Dudu sempre foi unânimo, foi um ídolo unânime, né? E já tem gente, eu já vejo parte da torcida falar, se não quer, vai embora, se não quer, pode ir. Eu acho que é um absurdo isso, na minha visão. Pra vocês, o Dudu para o Abel, para o Palmeiras, é um coadjuvante hoje? Pra mim é. Pra mim o Dudu... O Abel não tem o Dudu, o Abel não tem o Dudu como um dos jogadores principais do elenco. Não tem. Infelizmente, ele não enxerga isso. Você vai precisar perder pra dar valor. Vai precisar perder o Dudu pra dar valor. Eu até comentei em uma das lives até que ponto é interessante pro Abel manter o Dudu no elenco do Palmeiras. Eu não sei, porque não é a filosofia de todos somos um. Eu acho que na cabeça dele, ele prega muito isso, todos somos um, mas ele tem que colocar o Dudu num nível lá em cima. Então, assim, eu não sei até que ponto o Dudu é tão importante no elenco dele como para a torcida. Eu acredito que não. Eu acho que o Dudu dá pra jogar no Flamengo, sim. Eu acho que iria pro Flamengo. O Flamengo investiria a bala até pra enfraquecer o Palmeiras estrategicamente. Talvez o Flamengo nem precisasse do Dudu ali, né? Assim, não que ele não... Ele seria titular no Flamengo, na minha opinião. Mas eu acho que estrategicamente o Flamengo iria lá contratar só pra enfraquecer. Coisa que o Alexandre Matos fazia muito bem, né? Quando ele trouxe o Scarpa, inclusive, foi pra isso. Quando o Matos trouxe o Lucas Lima e o próprio Zé Rafael, o Scarpa veio meio de brinde. Ele falou, deixa eu pegar o Scarpa, que o Scarpa, eu trazendo, eu não deixo nenhum time que tá no mercado trazer o Scarpa. Eu lembro muito bem disso. O Scarpa não veio pra ser o protagonista. Ele veio muito mais o Palmeiras forte no mercado pra tirar um jogador de um cara bom, né? Um cara que poderia dar certo no outro clube. O Matos foi lá e tirou. Eu acho que o Dudu, pro Flamengo, seria isso. É tirar o Dudu do Palmeiras pra enfraquecer muito o Palmeiras. Então, e o Palmeiras tá sem essa leitura. Agora, olhando o lado do Dudu, eu não duvidaria de o Dudu jogar no rubro negro. Talvez o rubro negro que ele esteja falando, Patrícia, seja o Atlético Paranaense ali. E aí, a afinidade que ele tem com o Filipão, o contato com o Alexandre Matos, eu não duvido que o Dudu iria pro Atlético Paranaense pra ganhar menos, inclusive. Porque eu acho que, cara, eu acho que o Dudu tem muito que parece... Mas nesse aspecto, vamos lá, a gente que falou muito da Leila Pereira até aqui nessa live. Ela não ofereceu algo sedutor ao Dudu, pelo que estão falando? Então, assim, por isso que eu acho que ele não jogaria num Flamengo. Porque ele teve a resposta do Palmeiras de querer renovar do jeito que o Palmeiras pensa em renovar. Se é certo ou errado, a gente pode entrar no mérito. Só que, eu acho que ele sairia do... Se ele sair do Palmeiras hoje, é pra resolver a vida dele fora daqui. E até tem pessoas falando no chat, até um amigo meu falou isso também, no Flamengo eu não coloco minha mão no fogo, nem por Dudu, nem por ninguém. Mas eu acho que ele não iria. Eu acho que ele não iria. Agora, jogar fora do Brasil e até mesmo aposentar cedo, eu acho que ele iria. Porque uma coisa que ficou clara pra mim depois da saída do Dudu pro Aldo Rayu, ou o Aldo Rayu lá, aquele time que contratou o Manizukit, e contratou o Dudu, quando ele volta, ele é bem lúcido quando ele fala que ele não pretende uma carreira longa e que ele não pretende aposentar, ele não pretende aposentar tarde, não pretende seguir carreira no futebol e ele cita que o futebol é um ambiente sujo. Ele cita, não é eu que invento. Isso daí vocês podem jogar no Google. Pesquisa essa declaração do Dudu, vocês vão colocar Dudu, futebol sujo. Coloca no Google que vocês vão achar essa declaração dele. Ou então Dudu aposentar cedo, vocês vão achar isso daí. Então eu acredito que ele vai para os Estados Unidos da vida. Ele segue no Palmeiras esse ano, faz a despedida dele, se ele não aceitar, se ele não aceitar ficar no Palmeiras. Fica no Palmeiras até o final, faz a despedida igual o Scarpa fez, até justo, porque se o Scarpa quis uma vida afora, por que o Dudu não pode? Por que o Dudu não pode? Vamos ser agora honestos. Os ambientes estão diferentes, Fê. Os ambientes para Scarpa é um, e o Dudu acaba sendo outro. Não, não, tudo bem, mas tudo bem, vocês podem discordar à vontade, eu não estou falando aqui para a minha opinião ser aceita não, mas o Scarpa pode ter uma vida afora, o Dudu não pode, por que? O Dudu também não pode cumprir esse ano, valeu, estamos juntos, conquistei uma Libertadores, conquistei vários títulos, agora vou viver minha vida com a minha esposa em outro lugar. Eu acho justo para ele também, justo, não gostaria, não gostaria, sinto muito mais que o Palmeiras perder um Dudu nesse cenário do que um próprio Scarpa, mas seria totalmente honesto da parte do Dudu também, totalmente honesto. É, mas a não permanência do Dudu seria, eu entendo que você está falando de querer morar fora, mas seriam ocasiões totalmente diferentes, né? O Dudu até então, o que a gente sabe, ele não manifestou a vontade de jogar fora para poder morar fora, eu acho até que ele moraria fora. Agora ele não pode ter gostado? Não estou colocando como informação, mas ele foi para os Estados Unidos agora e parece que curtiu bastante. Então, mas eu acho que ele moraria fora, mas não necessariamente sendo jogador fora, eu acho que ele até faria o último contrato com o Palmeiras e depois poderia parar e morar fora. E outra, se o Abel não tem preferência pelo Dudu, demonstra colocar o Dudu como um jogador comum e o Palmeiras por acaso não renovar com o Dudu e o Dudu sair de graça e ir para qualquer outro canto, eu acho que o Abel dá também um tiro no pé e coloca toda a moral que ele tem à prova, porque assim, vai contrariar a torcida em massa, vai contrariar 90% ou 80% da torcida, isso não tem a dúvida. Mas eu quero uma treta entre nós, por que a galera... Não, eu quero uma briguinha, quero uma briguinha, porque assim, por que se o Dudu definir isso, porque para alguns está assim, não, mas o Dudu está insatisfeito, como que está insatisfeito ganhando 2 milhões? Vocês não viram a declaração do Scarpa falando que o que ofereceram para ele era muito alto e ele recusou? Por que se o Dudu entra no mesmo contexto do Scarpa, por que a gente crucifica o Dudu então? Eu não consigo entender por que o Dudu tem que ficar aqui até o final então e o Scarpa pode ir lá viver a vida dele lá no Nottingham Forest, jogar a Premier League, não consigo entender essa parada. Eu acho que a gente está muito botando crítica no Dudu, tem que aceitar, é contato mais alto, não é? Eu não, eu não. Eu acho que tem pessoas que falam não. Ele já entregou muito, é um dos maiores ídolos e também pode ser feliz. Tem torcedor do Palmeiras que fala, ah, não deveria ganhar 3 milhões, ô torcedor do Palmeiras, você não tem capacidade nem competência, nem eu e nem ninguém para dizer se o Dudu merece 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Eu quero que se dane, eu quero que a Leila Pereira arrume um jeito de renovar com o Dudu. Se vira a Leila Pereira, se vira. Dudu é ídolo daqui, faz muito tempo que o Palmeiras não contata um jogador de qualidade, um cara que tem dedicação com o clube, que se entrega, ganhou 38 rodadas. Você quer ter, ah, 3 milhões? Eu quero que você se lasque, Leila Pereira, eu quero que se você dê um jeito aí nas suas contas, nas finanças, não quero saber o que está acontecendo aí. Tem que renovar com o Dudu. o Dudu.